Estou ao vivo aqui na Fora Alves Estou ao vivo aqui na Fora Alves Estou ao vivo mais calmo Não sei se é da igreja Dá uma conferida Esse dois áudios não é não, porque já estava aqui Gente boa, vai deixando o seu like aí Se inscrevendo no canal, nós estamos ao vivo aí Para o programa Um Momento de Oração pela Cidade E preparando aqui O nosso gatilho Ah é sim, esse é Preparando os nossos gatilhos aqui Que são as nossas Vou colocar aqui Já é um áudio Preparando as nossas redes sociais Para Vou entrar ao vivo Estou preparando aqui o Instagram Para entrar junto com vocês Eu não botei o programa Um Momento de Oração pela Cidade Só não botei a data Até hoje Tá aí Hoje é 4 do 7 7 do 4 Ok, essa que está marcada é algo para o programa já E é 6 do 7 do 7 do 4 O 7 do 4 O 4 do 7 do 4 É 7 do 4 É 7 do 4 E aí E aí Não, não. Eu tava de pé em pé. Esse é o tabu. Então pode vir o canhão pra cá. E aí Esse canhão tá bom aqui. Já tá bom, tá bom? Deixa eu ver se eu vou aparecer direitinho aí Não, o pastor aparece, quero ver Não, você já tá aparecendo, eu tô te vendo Eu tô, eu peguei lá em cima Não, eu já tô te vendo já Então pronto Eu já tô aparecendo, já tá bom Eu já tô aparecendo, tá bom Agora só faltando desaparecer Não acredito nisso não Sai fora, menino Eu vi aquela senhorinha Abraçou Jesus Abraçou? Não entendi Ela disse que orou Naquela angústia Algum cara mandou pra mim Que a mulher Bom, estamos ao vivo Aqui na Farol Que é bem melhor Ainda não ao vivo pela Farol Mas pelas nossas redes sociais Já estamos ao vivo Vou deixar aqui o zap da Farol Fixado Lucas Sabão Capitão Lucas 998 998 39 39 90 33 Deixa eu ver 998 39 33 Vamos lá Vou publicar E vou fixar Fixei Olha lá Fixado Neuza Crochê Já dá Ô Neuza O almoço tá pronto Janailton Boa tarde A paz do senhor Eu queria fixar aqui no YouTube também Deixa eu ver se dá pra fixar Não dá pra fixar não, Lucas? No comentário no YouTube Eu acho que eu vou tentar fixar Qual é o texto de hoje? É Proverbos 11 e 11 Proverbos 11 e 11 No YouTube não dá pra fixar nos comentários Dá, mas é só fixar aí que você clicou Hã? Aqui? Vamos lá Proverbos Principalmente A mensagem de chat é ao vivo Nenhum Ocultar a mensagem de chat Principalmente Aqui Salvar o destaque Salvar o destaque